Se sabe sobre a variante Delta do coronavírus. Detectada originalmente na Índia, variante já foi registrada em mais de 90 países. Ela é mais contagiosa e potencialmente mais letal que as demais. O que é a variante Delta do coronavírus? A variante Delta, antes chamada B.1.617.2 e conhecida como variante indiana, foi detectada pela primeira vez em outubro de 2020, no estado indiano de Maharashtra. Desde então se espalhou amplamente na Índia e ao redor do mundo. A variante Delta tem múltiplas mutações. As funções exatas de cada mutação ainda não foram investigadas cientificamente. O que se sabe até agora, entretanto, é que as mutações permitem que o vírus se ligue mais facilmente às células das pessoas e escape de algumas reações imunológicas, segundo Deepti Guedazami, epidemiologista clínico da Universidade Kimmari, de Londres, onde a variante Delta já foi detectada. A variante Delta está se tornando cada vez mais difundida no mundo inteiro. De acordo com a OMS, ela foi identificada em mais de 90 países até agora, entre eles, no Brasil. E a tendência é crescente. Fora da Índia, o Reino Unido concentra a maioria dos casos, já são cerca de 50 mil. Quais são os sintomas da variante Delta? A variante Delta também é considerada de alto risco porque aparentemente causa sintomas mais um pouco diferentes dos de variantes do coronavírus anteriormente conhecidas. Infectados reclamam de dor de cabeça, nariz escorrendo e garganta dolorida. Febre também está entre os sintomas, mas a perda do fato e do paladar não, conforme relataram infectados a um aplicativo britânico que monitora os sintomas da Covid-19. Isso significa que, para alguns jovens, a doença se manifesta como uma gripe mais forte, explica a Tim Spector, do King's College de Londres. A variante Delta é mais contagiosa. Ainda não há muitos estudos científicos sobre isso. Maria Vanker Kove, chefe técnica do combate à Covid-19 da OMS, escreveu no Twitter que a variante Delta é de fato mais contagiosa que a variante Alpha. Os números do coronavírus no Reino Unido sugerem também uma maior probabilidade de infecção. Entre 2 e 9 de junho, o número de casos aumentou rapidamente, em cerca de 30 mil. Isso coincide com a propagação cada vez maior da variante Delta. Mais de 90% das pessoas que atualmente contraem coronavírus no Reino Unido estão infectadas com a variante Delta, de acordo com dados do Departamento de Saúde. De acordo com outro estudo, também oficial, a chance de contrair a variante em sua própria casa aumenta em 64% em comparação com a variante Alpha do coronavírus. Na Índia, descobrimos que a variante Delta estava se espalhando mais rapidamente do que a variante Alpha, que foi detectada pela primeira vez no Reino Unido. E isso é preocupante porque já sabíamos que a variante Alpha era mais contagiosa do que o tipo selvagem, comenta Gurdasani, que fala em capacidade de transmissão até três vezes maior. A variante Delta mata mais que as outras? Até agora, há poucos dados científicos sobre se a variante Delta realmente causa mais mortes do que outras variantes. Mas o certo é que, segundo o Departamento de Saúde britânico, vacinados contra a Covid-19 no Reino Unido já morreram devido à infecção com a variante Delta. Sete pessoas morreram de infecção Delta 21 dias após a primeira dose, e outras 12 mais de duas semanas após a segunda dose. Em comparação com a variante Alpha, as infecções com a variante Delta levam a mais hospitalizações de pacientes. No Reino Unido, a taxa de hospitalização tem aumentado rapidamente nos últimos tempos. Mais de 1.300 pessoas foram hospitalizadas por causa de Covid-19 entre 7 e 13 de junho, 43% a mais do que uma semana antes. Ainda assim, é importante notar que há sempre múltiplos fatores em jogo para saber se uma pessoa morre ou não de coronavírus, tais como comorbidades. Precisamos de mais informações para determinar, é realmente a variante em si ou é uma combinação de fatores, diz Van Keckhove, da OMS. Sistemas de Saúde sobrecarregados também podem significar que os pacientes não receberam os cuidados necessários. Vacinas protegem contra a variante Delta? Um estudo publicado na revista científica Lancet aponta ainda que as vacinas parecem ser um pouco menos eficazes contra a variante Delta. Segundo os pesquisadores escoceses, a vacina da Pfizer-BioNTech tem até 79% de eficácia contra a variante Delta, em comparação com 92% no caso da variante Alpha. E a proteção da vacina da AstraZeneca contra a Delta é de 60% em comparação com 73% no caso da variante Alpha. Já de acordo com uma análise do Departamento de Saúde britânico, aqueles totalmente vacinados com os imunizantes da Pfizer-BioNTech ou da AstraZeneca estão bem protegidos contra cursos severos da doença. A eficácia seria tão alta para a variante Delta quanto para a variante Alpha. O risco de hospitalização foi reduzido em mais de 90% em comparação com pessoas não vacinadas. Aqueles que receberam apenas uma dose de vacina estão significativamente menos protegidos. Especialmente com a vacina da AstraZeneca, que normalmente já protege bem após a primeira vacinação, o efeito protetor contra a variante Delta foi visivelmente menor após a primeira dose, de acordo com a avaliação. Como se proteger contra a variante Delta? As conhecidas regras de higiene, como manter uma distância de um metro e meio, lavar as mãos, usar máscara e arejar a sala protegem contra todas as variantes conhecidas do coronavírus, ou seja, também contra a Delta. As viagens promoveram a propagação do coronavírus, e depois também das variantes, desde o início da pandemia. É por isso que são necessárias regras de quarentena abrangentes, segundo o cientista Bepti Guedazani. Obrigado por assistir! O que é isso?